Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer um vídeo de acabar dos produtos de pele e de cabelo que eu compraria novamente. Vou começar com os produtos de pele e depois a gente passa para os produtos de cabelo. Vou começar com essa vitamina C aqui. Ah, lembrando, né, que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar, deixar aquele joinha maroto, né? Teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal. Então aperta aqui no gostei que isso ajuda demais, gente. É de graça e rapidinho. E ajuda realmente bastante. Vou começar então trazendo pra vocês essa vitamina C aqui da Bioessense. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da marca. É uma vitamina C que tem squalano aí na sua composição, né, squalano de origem vegetal. E ela tem uma pegada mais oleosinha. Amo, inclusive hoje ela tá em oferta, hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ela tá em oferta lá na época cosmético, saindo por metade do preço, acho que tá R$150, que é um preço que eu acho que vale super a pena. Já tô de olho, acho que eu vou comprar novamente, porque ela é maravilhosa. Ela tem uma pegada mais oleosinha, então não dá pra utilizar durante o dia. Pelo menos não na minha pele, que é uma pele mista, do misto mais pro oleoso. Porque quando eu utilizo, ela deixa a minha pele mais oleosinha, sabe? Então, eu gosto de utilizá-la mais na parte da noite, mas ela é muito boa. Ela tem uma textura mais fluida, leve, mesmo deixando, assim, aquele acabamento mais oleosinho, mas é bem suave, bem fluido, bem leve. Quem tem a pele mais seca, acho que vai conseguir utilizar também ao longo do dia, sem problema nenhum. Eu também consigo, mas aí eu tenho que passar pouquinho a quantidade e depois não utilizar produtos tão pesados. O preço cheio dela, eu acho que não vale a pena, porque é R$300 e poucos reais, né? Eu acho caro, a embalagem de 30ml, máximo de R$150 nessa embalagem aqui. Eu acho que vale a pena, porque ela rende bem, rende bastante, hidrata muito a pele, ajuda a deixar a pele com a textura mais uniforme também, além de dar um acabamento muito agradável. Amo, e na oferta, eu acho que vale super a pena. É um produto que eu tô pensando seriamente em comprar pra utilizar, porque essa aqui eu recebi da marca. Então, esse aqui foi o que eu utilizei até o final, eu gostei bastante do resultado. Outro que eu também utilizei até o finalzinho, acabou agora essa semana, foi esse produto aqui da Banila Co, que é o Clean It Zero. Esse aqui é um toner purificante. Vem tipo umas esponjinhas, não é esponjinhas, mas tipo uns discozinhos de algodão, como se fossem discozinhos de algodão embebidos, né, por um produto aqui, por um líquido que a gente passa na pele. Um lado esfolia, o outro lado a gente, né, aplica apertando pra deixar o produto na pele. E tem a proposta de ajudar a uniformizar o tom da pele. E esse aqui é um produto que eu acho um pouco caro. Eu não compraria novamente porque eu não vi muita diferença na minha pele, confesso pra vocês. Usava todos os dias, né, tava focando mais recentemente, porque é um produto que eu já recebi há algum tempo. Mas não senti, assim, que ajudou a uniformizar o tom da pele. Não sei se... Ou ajudou, né, gente, porque geralmente quando eu paro com a minha skincare, eu paro com tudo. Daí quando eu volto, eu volto com tudo e a pele realmente melhora. Mas, assim, não vi, assim, um grande diferencial que me faça ter vontade de comprar esse produto aqui. Que não é algo, assim, que eu notei que fez grande diferença na minha pele. Então, outro acabado é esse aqui que eu não tenho vontade de comprar pra continuar utilizando. De pele também a gente tem hidratantes, que eu amo, sou apaixonada. Esse aqui acabou, mas ainda dá pra cortar aqui, porque ainda tem produto lá embaixo. Esse pump dele aqui não sai até o final. Então, esse aqui tem que cortar a embalagem e eu vou cortar. Esse aqui é o Lip K Balm AP mais M da La Roche-Posay, que é sensacional. É meu hidratante favorito, principalmente pra utilizar no inverno, que a minha dermatite fica bem, sabe, bem crítica. A minha pele das pernas é muito seca, gente. No inverno não tem como. Então, a pele fica muito sensibilizada. Foi o único hidratante que deu conta, realmente, de tratar, de hidratar e parar com aquela coceira, com aquelas feridas que eu tava na perna. Ele é excelente. Com certeza é um produto que eu compraria novamente, sem sombra de dúvida. E esse aqui eu acho que vale demais, demais a pena. É um produto que vale todos os centavos. Outro hidratante que eu venho trazer pra vocês aqui também é maravilhoso pra quem tem pele mais ressecada, pra quem quer uma hidratação potente, mas um acabamento mais leve, mais sequinho, porque esse aqui da La Roche tem um acabamento mais pesado. Esse aqui é mais grosso, sabe? E ele deixa a pele realmente mais pesadinha, mas ele hidrata super. Uma versão que hidrata super também, mas tem esse acabamento mais leve, é o Rea Gin, loção 10 da Izzyn. Ele é incrível. Ele tem uma fragrância suave, agradável. O da La Roche que eu trouxe pra vocês não tem fragrância. Esse aqui é uma fragrância bem suave, quem tem alergia vai conseguir utilizar bem tranquilamente. Ele é uma loção, na verdade. Tem uma textura fluida e rapidamente absorvido. Deixa a pele com um acabamento incrível. É o que eu tô utilizando hoje. Maravilhoso, é um produto que também vale super a pena. Esse aqui é um que eu também acho que vale demais a pena comprar novamente pra continuar utilizando, porque ele hidrata bem a pele. Realmente faz muita diferença em que tem pele bem ressecada, mas trazendo um acabamento mais sequinho, mais leve. Excelente pra ser utilizado também no verão, sem deixar aquela pele grudenta, sabe? Sem deixar a pele banhenta. Mas ao mesmo tempo trazendo a hidratação incrível. É um produto que eu amei utilizar. Agora passando para os produtos de cabelo, né? E lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar o nosso vídeo, deixar aquele joinha maroto. Isso é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal. Um produto que também acabou recentemente é o Serum da Principia, né? Esse aqui é um tônico capilar, um serum capilar. Ele vem com bycapil, cafeína e bioplex da sua composição. A gente já tem resenha dele aqui no canal. E é um produto que eu comprei até duas embalagens. O outro também tá quase pra terminar. Ele tem uma textura leve. A composição dele é maravilhosa. Eu acho que vale super a pena. Tanto pela composição, como também pelo aspecto que ele deixa o cabelo durante a aplicação. Ele não deixa aquele aspecto pesado. É um produto que você consegue utilizar bem tranquilamente. Ele é fácil de aplicar, né? Ele vem com esse aplicador aqui em formato de pipeta. Você vai aplicando aqui por dentro o couro cabeludo de forma bem tranquila. E ele tem uma composição que vai ajudar nesse processo de fortalecimento dos fios desde a raiz, ajudando a combater a queda capilar. E também melhorando o crescimento forte e saudável dos cabelos. Ah, Jéssica, mas funciona ou não funciona? Isso é algo que eu não sei falar pra vocês porque eu não estou passando por queda capilar. Eu sempre cuido do meu couro cabeludo. Então, o que eu posso trazer pra vocês é o aspecto que ele traz durante a sua utilização, a facilidade de utilização, a composição. É o que eu posso pontuar pra vocês. Se funciona ou não funciona, é preciso que alguém que esteja passando por queda capilar por conta de alguma disfunção no couro cabeludo utilize o produto e conte o seu relato. Se você já utilizou, coloca aqui pra gente qual foi a sua experiência. É um produto que eu gosto bastante, que eu acho que vale super a pena, que tem um preço acessível, uma composição muito boa e que realmente traz um aspecto super agradável durante a sua utilização. Outro sérum que eu também utilizei é esse aqui da Kerastase, da linha Simbiose. Esse aqui é pra quem sofre com caspa e ele é um produto maravilhoso. A linha, na verdade, é toda incrível. É um produto que eu acho que também vale super a pena o investimento pra você que sofre com essa disfunção aí no couro cabeludo. ele realmente cumpre muito bem a sua proposta. Em pouco tempo, uma semana, tu já vai notar a diferença, o couro cabeludo já vai ficar mais saudável, mais hidratado, com aspecto bem bonito. Isso é um produto caro, né? Eu acho que o preço cheio, talvez não, né, gente? Eu, pelo menos, não pagaria. Eu acho muito caro. Eu acho que a gente tem outras opções que também cumprem a mesma proposta dele, só que com preço mais acessível. Mas baixando ali dos R$200, eu acho que é um produto que vale a pena. A única coisa que eu não curto muito nos serums da Kerastase é que é difícil você aplicar sozinha. Não dá pra pegar a pipeta e aplicar no couro cabeludo, porque como são os serums mais gelatinosos, eles grudam bastante aqui na pipeta, na parte de fora da pipeta. Então, você perde muito o produto quando você vem aplicando direto no couro cabeludo. O ideal é você fazer aquele caminhozinho de rato, né, tipo aqui, ó, e ir gotejando o produto e depois passar o dedo. E na parte de trás, pedir pra alguém te auxiliar, né, ajudando aí nesse sentido. É um produto que deixa o cabelo, assim, um pouco mais molhadinho, então é preciso esperar um pouquinho quando o cabelo secar pra você dormir ou colocar a sua toca de cetim. Gosto bastante, ele funciona bem, realmente é um produto excelente, uma composição maravilhosa, mas tem essas questões, né, eu não pagaria o valor cheio porque eu acho caro, de repente, se entrar em promoção, é um produto que eu compraria sim porque eu sofro com caspa, então tenho que estar sempre cuidando. E outro serum da Kerastase que acabou, gente, foi o 8 Hour Magic da linha Nutritive, que eu amo. Esse aqui é a versão antiga, eu sou encantada nesse produto e quem diria, porque quando eu utilizei ele assim que eu comprei, quando teve aquele bug lá no site da Segredo, no site da Segredo do Salão, não, esse aqui foi no próprio site da Kerastase, que eu peguei ele por 120 reais, eu tinha utilizado e não tinha gostado nada, meu cabelo tava quase natural, né, eu tinha parado aí com as descolorações, tava dando um tempo e realmente não tinha sentido nada no meu cabelo, ele não tinha feito diferença nos meus fios. Aí eu descolorei o meu cabelo ano passado e voltei a utilizar e, gente, é outro resultado. O produto realmente vai variar de acordo com a necessidade do fio. Se o cabelo tá precisando, o resultado vai ser muito melhor do que você utilizar em um cabelo que não esteja precisando. E eu não acreditava nisso até utilizar vários produtos, antes de fazer descoloração e depois de fazer descoloração. Em épocas diferentes, o resultado realmente muda. Por isso que eu acredito que não tem produto ruim, tem produto que não tá adequado pra necessidade do teu fio. E esse é um produto incrível que eu amo. Se ele voltar a vir em promoção novamente, eu comprarei novamente. Ele chegando ali abaixo dos 200 reais, mas que isso eu não dou, não porque eu acho que não valha, mas porque eu acho que não tem necessidade, né, gente? É muito dinheiro no produto. Mas ele deixa o cabelo super macio, melhora muito, pontas ressecadas, espigadas. Se você tá com o cabelo bem ressecado, bem resistente, precisando de um tratamento intenso, é um produto que vai fazer muita diferença, que eu amo, que eu recomendo muito e que traz um resultado sensacional. Um produto que eu utilizei até o final e que quando aparecer uma outra oportunidade de comprar, comprarei novamente com certeza. E agora vamos então para o nosso último produto da seleção de acabados, né? Lembrando mais uma vez que se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de avaliar, deixar aquele joinha maroto, isso é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do canal. Então aperta aqui no gostei. Último kit que eu venho trazer para vocês que acabou recentemente, shampoo e condicionador da linha Perfect Serum da Miss Ancene. Aqui em casa todo mundo amou. Eu utilizei no meu cabelo, a minha mãe utilizou no cabelo dela na época que ela estava aqui, ela amava, era o kit que ela mais utilizava, o da Daniel também utilizou e todo mundo amou o resultado. O shampoo foi um que eu utilizei muito no meu pós-mechas e ele funcionava super bem. Era um dos poucos que deixava o meu cabelo super macio, super sedoso, não embaraçava, não enosava, então é um shampoo excelente para você utilizar em um pós-descoloração para quando o cabelo está mais ressecado, mais sensibilizado, porque ele vai conseguir limpar bem sem ressecar e sem agredir os fios. Além de ter uma fragrância maravilhosa. O único porém é que quando está no finalzinho, tem um pouquinho aqui ainda, um restinho menos de um dedo, é super difícil de tirar, gente, não dá. Tem que virar aqui a embalagem para conseguir tirar. O condicionador, a mesma coisa, ainda que o shampoo a gente ainda consegue dar um jeito de tirar, mas o condicionador eu tive que virar de cabeça para baixo, utilizei até o final. Ele é um condicionador sensacional. Inclusive, prefiro o condicionador que a máscara de tratamento. É um condicionador que trata, que traz brilho, que ilumina os fios, que deixa o cabelo tratado de verdade, que fortalece e nutre. Incrível, é um produto que eu amo. A fragrância da linha também é sensacional e eu acho que é um condicionador que vale super a pena. Com certeza é um condicionador que eu compraria novamente para utilizar nos meus fios. Também utilizei bastante no meu pós-descloração e o resultado era incrível, incrível. Melhor do que muita máscara de tratamento, assim como o shampoo. Uma duplinha que eu acho que vale super a pena para cabelos danificados, quimicamente tratados. Se você tem cabelo natural, já utilizou, gosta do resultado, coloca aqui para a gente a tua experiência, né? O Daniel utilizou, ele tem um cabelo fino, mas é um cabelo curto, então a gente acaba não tendo assim tanta, né? É tanta coisa para falar como uma pessoa que tem um cabelo longo, com mais tempo de vida, mas sim, uma duplinha incrível que eu acho que vale super a pena e com certeza compraria novamente para continuar utilizando aí nos meus cabelos. E esse então é o vídeo, né, gente? Esses são os produtos que eu utilizei até o finalzinho, quais eu compraria ou não compraria novamente. Coloca aqui nos comentários se você já conhece algum desses produtos e quais resultados eles trazem para a pele e cabelo de vocês. Esse então é o nosso vídeo de hoje, beijão e até a próxima!